Ora em cá, em cá, ai que querer desta língua enrolar-se. Ora então, cá estou eu de novo para mostrar as minhas forminhas de pastéis de nata e queijadinhas. Eu comprei uma dúzia a semana passada, há quase oito dias, e já as estreguei. Não havendo maneira de haver solidão que chega na minha casa para eu fazer os meus vídeos da treta, porque eu não sou capaz de estar a fazer vídeos com pessoas lá em casa, é mesmo que as pessoas me digam opa, eu não vou ouvir o que tu estás a dizer, eu não sou capaz. Porque depois já não converso como se tiver presente na minha cabeça, que não está lá ninguém. Então trouxe para aqui uma forminha, para fazer o filme aqui. Porque aqui, pode ser, aqui no estaminé, eu estou no estaminé, eu estou num espaço comercial, se alguém ouve isto, fica a saber que eu estou num espaço comercial, porta aberta. Se eu já tenho de entrar uma pessoa qualquer, que me apanha a falar sozinha. Mas, se isso acontecer, estou convencida que a pessoa não percebe. Porque isso já aconteceu, psss, montes de vezes. E até hoje ninguém percebeu que eu estava a falar para uma câmara. Portanto, coiso. Então eu trouxe esta forminha, para mostrar ao mundo as minhas forminhas para fazer pastéis de nata. Ah, já tinha dito. Mas repito. Pastéis de nata e cajadinhas. Daquilo que me apetecer. Acho que eu fiz foia de leite. Portanto, já está aqui uma marquinha, aqui no fundo. Nota-se aqui mais escuro, creio eu que se nota. Do banho-maria. E eu como aqui no verão, aqui há uma série de meses. Era verão. Eu fiz um vídeo a mostrar todos os meus utensílios de cozinha, em termos de doceria. Portanto, agora tenho aqui uma nova aquisição. Portanto, há que fazer um vídeo. É que é mister fazer um vídeo a mostrar as minhas novas forminhas. Mas, portanto, cá está ela. Uma que eu trouxe de casa. Eu volto a lembrar. Se alguém ouve esta treta. E vê, neste caso está a saber. Neste caso está a saber porque tem movimento. Portanto, eu trouxe uma forminha de casa. para fazer um vídeo no Staminé durante um tempo que, a bem dizer, não me pertence. Mas, também, é para a pumba coiso. Porque, também, qual é que é o problema? Ninguém vai ralhar. Ninguém vai ralhar comigo. A sério. Até mais.